Será que isso é mesmo verdade? Faz anos que eu tô esquentando alimentos em recipientes de plástico, fico esquentando arroz, feijão, batata frita e bife no micro-ondas. Cheio em casa à tarde da noite morta, de fome, faço o quê? Vou lá na geladeira, pego um potinho de plástico, onde eu guardei o restinho do meu almoço, de um fideiro no micro-ondas, super simples e rápido. Tá tudo errado, Adriane! Quando esquentamos os alimentos em recipientes plásticos, tanto no micro-ondas quanto no fogão, substâncias que fazem mal à saúde podem ser liberadas, como, por exemplo, a dioxina, o bisfenol e os fitalatos. Estas substâncias são tóxicas e, inclusive, podem causar câncer. Entendeu? Ah, é? E eu faço o quê? Então, pego todos os potes de plástico que eu tenho em casa e jogo tudo fora. Tá doida? Usa esses potes plásticos pra guardar outra coisa, como, por exemplo, bijuterias, maquiagem, algumas coisinhas que a gente tem em casa. Reciclagem é tudo na vida. Para esquentar os alimentos, basta utilizar recipientes de vidro. Esses, sim, são mais seguros de serem utilizados no micro-ondas. Ai, peraí que eu já vou mandar essa mensagem, essa informação pra todos os meus grupos do WhatsApp, inclusive pra minha vozinha, sabe? Porque eu não quero que ninguém fique doente com uma coisa tão simples de ser evitada. É isso aí, pessoal. Um beijo. Até o nosso próximo Minuto Ciência. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho